Olá pessoal, aqui para mais um vídeo do Dando Rider e estou aqui a fazer hoje este vídeo, vai ser um vídeo relativamente rápido para vos dar a conhecer uma viagem que vou fazer em breve então qual é a viagem que eu estou a pensar? Pensar não, já comprei o bilhete de avião, portanto está em fase de planeamento, mas a viagem em si já está marcada. Portanto a ideia é sair do Porto, ir de avião até Los Angeles, não conheço Los Angeles, nunca lá estive, conhecer ali aquela zona de Beverly Hills, Hollywood, ir até Santa Mónica, até ao Pierce de Santa Mónica, que é onde termina oficialmente a Route 66, que vem de Chicago, portanto a antiga Route 66 que saía de Chicago e eram 4 mil e tal quilómetros e acabava em Santa Mónica, na Califórnia, em Los Angeles, e depois fazer ali aquela costa para Norte, até Malibu e até Santa Bárbara. Eu vou pondo aqui as imagens do Google Maps só para se situarem um bocado. São à volta de 200 quilómetros, portanto a ideia é chegar lá, fazer este percurso. Isto é o que eu tenho em ideia, não é? Daqui até lá ainda posso sofrer aqui algumas alterações, mas isto é o que eu tenho intenções de fazer. E depois pegar... Ah, fazer isto de carro, não é? Alugar um carro em Los Angeles, fazer este percurso para conhecer ali aquelas zonas mais importantes e depois arrancar para Las Vegas. Portanto são à volta de 450 quilómetros, mais ou menos, para Nordeste de Los Angeles, e depois ficar na zona de Las Vegas durante 7 dias, mais ou menos. Eu já estive em Las Vegas, esta vai ser a terceira vez, já conheço aquilo tudo bastante bem. Para mim não é novidade. A última vez que lá estive foi em 2019. Fui lá ver o Sema Show, que é um dos maiores eventos automóveis alterados do mundo. Acho que é a mesma exposição mais importante do mundo a nível de automóveis. E portanto já vai ser a terceira vez que lá vou. E qual é a ideia então em Las Vegas? Mais uma vez, esta é a ideia que eu tenho. Ainda pode sofrer aqui alterações, depende do estado do tempo e muitas outras coisas. A ideia é, além de revisitar a cidade, que já conheço bastante bem, e as aquelas redondezas todas, já visitei praticamente tudo. Mas é pegar, revisitar os locais que eu mais gosto e que vocês possam ainda não conhecer. Sei lá, fazer um vídeo na Strip, por exemplo, que é dos locais mais conhecidos, do centro de Las Vegas. Fremont District, etc. E depois a minha ideia era alugar uma mota para fazer a parte mais interessante da Route 66. Portanto, embora a Route 66 seja muito grande, a antiga, que vinha de Chicago até Los Angeles, hoje em dia uma grande parte da Route 66 já encana em outras vias principais. E, portanto, de pessoas que estiveram a percorrer essa estrada, que é, acho não, é a estrada mais icónica do mundo para os motociclistas, mas o bocado que vai de Las Vegas até Los Angeles é a parte mais engraçada do percurso todo. É a parte melhor. E onde hoje em dia ainda tenho, na estrada, tipo, à moda antiga, aqueles tascos e não sei o quê, e algumas cidades fantasma. E então a ideia é ir ali da zona de Kingman até Ash Fork, são cerca de 200 km, mais ou menos. Portanto, fazer essa parte da icónica Route 66 de mota. Eu já estive a dar uma primeira vista de olhos. A minha ideia era alugar uma Indian, não por especial gosto da Indian, em detrimento da Harley Davidson, mas por a Indian ser a marca de motas mais antiga dos Estados Unidos. Portanto, foi fundada em 1901 e a Harley Davidson foi fundada em 1903. Portanto, para todos os efeitos, a Indian, embora tenha passado recentemente por situações um bocado complicadas, deu a voltar tudo e está em força, mas a oferta de Indians é muito baixa, pelo que eu estive a ver até agora, ainda tenho de pesquisar melhor. Portanto, a uma ou outra, alugar aí uma Harley à maneira para ir fazer a Route 66. Além disso, também tenho a ideia de ir visitar o Grand Canyon, que é ali dos poucos sítios que eu ainda não fui visitar. Nunca calhou de ir lá, das outras vezes que lá estive. E também tenho a ideia de visitar aquela zona da Área 51, Extraterrestrial Highway, que é muito famosa por aquelas teorias da conspiração, ou não, não se sabe, não é, o que é que se passa lá. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra, mas é uma zona bastante remota, ali nos arredores de Las Vegas. O arredores fica a cerca de 300 km, mais ou menos. 250 a 300 km. Já lá estive, também, portanto, não é novidade para mim, mas é também para vos dar a conhecer. E outros sítios, que eu depois, não é, vão ser 7 dias. Também não é para andar sempre feito maluca com 100 km, é para descansar um bocado e visitar. Mas, pronto, estou a fazer este vídeo, pá, porque estou super contente por ter tido a possibilidade de poder fazer esta viagem, que já tinha, pronto, gostava de ir principalmente à situação de Los Angeles, mas principalmente também pela Route 66, que já tinha em ideia que era uma das minhas, digamos, viagens de sonho de moto, era fazer um bocado da Route 66 e sentir um bocado aquela, portanto, aquela mística, se é que há, vamos a ver, porque a Route 66, não é, o pessoal vinha todo, atravessava os Estados Unidos, toda a gente queria ir para, ali nos anos 60 e 70, todos queriam ir para a Califórnia, para Los Angeles, que era onde o Love, Sex and Rock and Roll, não era? Era onde, era o expoente máximo nessa altura e era para onde o pessoal metia aí uns runfos para a tola, metiam-se 4 ou 5 num carro e desatavam a percorrer a Route 66 para ir até à Califórnia. Portanto, é um bocado por aí. Portanto, esta é a ideia da viagem. Acho que vai ser porreiro também aqui para o canal, para vos dar aí um bocado, um conteúdo diferente e pronto, era para vos dizer esta boa novidade. Estou excitadíssimo para fazer esta viagem, como é lógico. Vai ser a primeira vez que vou de câmera na mão e já com o canal do YouTube aberto. Acho que vai ser porreiro, vai ficar uma memória bastante engraçada para o futuro. E depois, pronto, quando acabarem os 7 dias, retorno novamente a Los Angeles para apanhar o avião, para vir embora. E pronto, era isto que eu vos queria dizer. Um vídeo curtinho, mas muito rico, ao mesmo tempo. E pronto, deixem-se estar aí, atentos aí ao canal. A viagem vai ser relativamente em breve. Quer dizer, não é já na próxima semana, nem daqui a duas semanas, como é lógico. Mas vai ser... vai ser... no primeiro trimestre de 2023. Portanto, fiquem aí atentos. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.